Fala meus queridos, boa mão de ouro, boa tardor pra muitos né, ou golem um pouquinho depois, bora ver aqui a análise do mercado Então, tava olhando aqui, o Bitcoin, ele segue, vai, saiu, vai, ele, ou eu deletei ontem, bom então, não, voltou, arte doideira, a visão aqui pro Bitcoin, a gente rompeu aqui a cunha ascendente E a gente tava na resistência, que é dos 30 aos 32, a gente rompeu a cunha ascendente, estamos aqui na região do suporte, essa região do suporte é a base da cunha anterior E é uma região de defesa né, a gente tá então lateralizado, eu queria que vocês entendessem que nada mudou tá, a gente simplesmente voltou pra lateralização que estava antes da gente visitar os 30k, 31 ali Então, o preço simplesmente foi e voltou, tá, bateu na resistência, voltou, tá no suporte agora de novo, e a gente tá acumulando aí pra uma possível nova onda Eu espero uma lateralização, 4 horas não tá bonito, né, passamos pra baixo das médias 200 O que não aconteceu antes, então isso é um ponto de atenção, porque essas médias 200, no 4 horas elas implica em força de venda No diário estamos em tendência de alta, e no semanal também estamos em tendência de alta, né, com suporte entre os 26, 27 aqui, que é essa região total aqui de defesa A zona de última chance é a zona onde eu acredito que é o menor valor que a gente vai conseguir comprar o Bitcoin Eu não acredito que o Bitcoin, por exemplo, passe pra baixo dos 23, 22 mil dólares ali Então, qualquer discurso desse tipo, na minha visão, não é uma pauta que considere É que o Ethereum, ele tá, né, ele foi pra cima dos 2 mil e voltou, ainda em tendência de alta, nada de mais aconteceu Reparem que ele tá acima das médias do semanal, em tendência de alta clara, num ponto de suporte O Ethereum tá bonito, beleza, LDO num ponto interessante, acima das médias 200 Fez um martelo bem na REMA 200, em zona de acumulação desde 2023, tá Desde o início de 2023, a LDO está acumulando SNX, que é um bom projeto pra ter na carteira, tá, como o Hold, tá Ou o Spot, ou o 2X, 3X no máximo aí Vejo que é um bom momento pra você acumular Ela ainda não evoluiu, tá Eu esperava mais velocidade nela, até Mas ela ainda não conseguiu dar evolução após o rompimento de LTV que ela teve do semanal Mas ela já rompeu essa LTV que vem desde 2021 Que é muito forte no caso, né Então seria natural a gente ver a evolução do preço de SNX A gente fez bit, né, ela tava, a gente fechou um trade nela Eu fechei antes de topar, porque o mercado começou a recuar, né, e foi bem positivo, porque tivemos um prejuízo curto, que é bem interessante E agora eu não tenho, eu só tenho bit de hold, né, não tenho um trade nela em aberto FTM também num ponto bem interessante, fez um martelo bem na EMA 200 E só vai cair mais, Silvia, de pão cair mais Encore Perdeu a EMA 200, mas tá, já tá Ela continua em configuração de alta É, tem que ver como que vai ser o Liquid Stake, né, dela se vai aumentar o TVL Então, por enquanto estável, mas que não tá na lista, acho que só em maio ela pode voltar a ter boa performance Essa ficou também fora da lista Op é compra interessante, mais que fácil possível de 2 dólares ou 1,97 Né, tá em altista e acima das médias no diário Não vejo o trade agora Live de domingo, o Joey que tava numa boa tendência recuou Recuou de 0,70 pra 0,48 Repare que é muito, muito difícil você ir entrar em ativo que tá subindo Por exemplo, já caiu 33,32%, olha que loucura Se você entra mal posicionado, você entra mal Então, tem como suporte principal a EMA 200 no diário que é 0,36, 0,37 Né, RNDR, que era uma moeda que tava bem interessante Ela fez aqui uma região de bater no topo anterior e voltou, né Por isso que é bem interessante ter o estudo do ativo, que a gente deixou já demarcado Tá num gráfico autista, sendo bem sincero Tem bastante potência Mas eu tô meio receoso de abrir novas posições nesse momento Beleza Dá uma espera de configuração CRV recua mais uma vez Abaixo de 1 dólar 0,93, é um excelente projeto Ocean, ó, voltou pra uma região Ela rompeu a LTB Repara como é muito legal Muito importante você ter Essas regiões demarcadas Olha onde o preço bate e volta, né E isso você começa a entender A possível movimentação do preço E foi conforme a gente esperava A Solana Deixa eu botar aqui Se a gente tem essa LTB A Solana, ela Ela rompeu uma LTB de longo prazo Não tanto longo prazo Mas ela fez, tá fazendo aqui um OCO, pra mim, ó OCO invertido Ela tá revertendo tendência na minha visão Tá no bom ponto pra Hold Eu tenho Solana de Hold Um bom preço pra mim, tá 21 dólares pra mim é um bom preço da Solana Naturalmente ela pode cair mais Se eu te cair mais Mas essa formação aqui do semanal Me lembra bastante um OCO E Solana tem bastante potencial Tem bastante comunidade Tem tecnologia Caiu bastante devido a FTX Pode fazer aí Cerca de 11 vezes até o topo Tem comunidade, tem projeto Tem ecossistema Nada mudou Isso me lembra a HNT E também Caiu bastante, né Com a falência ali da FTX Não sei como é que tá Era um projeto que tinha projeto E pode estar insolvente nesse momento Não sei dizer se vale a pena o Hold Eu não tenho ainda não Mas eu fico meio pensativo em ter Se vale a pena Por enquanto não tenho não GNS Nada Fundo Fundo de GNS FTX pra mim Tá ganhando bastante Momento, né Porque É de liquid staking Tá E projetos de liquid staking Após a atualização em Xangai Tendem a se A performar bem no longo prazo, né Ela aumentou bastante o TVL Ou seja, o tanto de eternos De valor que tem preso no projeto Eu tô achando bem interessante o projeto pra Hold Aí Fio é um Hold meu SDAW tá num ponto de esporte pra quem quer Holdar A GIX caiu Tá num ponto interessante pra começar a portar pra quem quer Holdar, né Das moedas de inteligência artificial SSV caiu Já tá voltando, né Já tava Vembrar Com mais completo dela Pronto E aqui pra mim tá É um projeto também de liquid staking Não conseguiu evoluir ainda bem Tá num bom ponto Mas como Hold Pessoal, pra na semana aqui Eu vejo que é muito importante você fazer bons aportes, tá Pra buscar a retomada ali E aproveitar a baixa pros Holds Essa aqui pra mim, por exemplo, é uma lista de monete que eu tenho Tem a SMX, tem o Core, tem o LIDO, tem o FTM Tem o IMX Não tem uma tica Tem uma tica de Holds, mas não muito ainda Mas tem um pouco Band tava bem interessante também Olha como ela perdeu Ela rompeu a LTA e voltou Devido ao Bitcoin foda Atom também E FXS eu acho também interessante, pessoal Porque ela tá Aumentando bastante o TVL dela Puxando o TVL aqui Olha a FXS aqui A FXS subiu 33% de TVL, quase 34 E LIDO e RPL Bastante Então, a FXS subiu bastante Então cabe bastante atenção Talvez um possível Hold aí Da FXS Porque tem bastante potencial Pra quem não sabe ainda Os projetos de liquid staking Eles fazem o staking do Ethereum E com a atualização de Xangai Esses Eternos estão sendo soltos Do staking próprio do Ethereum Estão migrando Pra LIDO, pra FXS, pra RPL Ampore ainda não fluiu Mas eu entendo que pode fluir também Então esses projetos podem aumentar de valor Beleza? No longo prazo Com mudança de fundamento Eles caíram devido ao Bitcoin E ao Ethereum também Porque o Ethereum caiu Então, tudo voltando a subir Mais entrada de Ethereum Tem um bom potencial de subir Beleza? Pessoal, mais uma vez Aviso, dia 3, 4 7 de maio Eu farei 3 lives gratuitas Sobre o mercado cripto Pra você aprender As estratégias que eu utilizo Que eu utilizei Pra fazer milhões e milhões Nesse mercado A gente tá no mercado Desde 2017 Já formamos milhares 3 mil pessoas Sei lá, acho que Do crypto trader ou mais E essa turma vai ser A maior turma Tô muito empolgado Pra estar com vocês Na nossa próxima turma Beleza? Aqui embaixo Na descrição do vídeo Vai ter o link Pra você se inscrever Nas três lives gratuitos Não paga nada E aí você vai começar A entender um pouco mais Sobre o cripto E nos vemos Dia 3, 4, 7 Embaixo também vai ter o link No nosso canal gratuito E o link pra você se inscrever Na Bybit Beleza? Tamo junto Tem mercado todo dia Um grande abraço Valeu